Bom, já brincamos e nos divertimos bastante com o pimpolho, não foi? A gente aprendeu a fazer os brinquedinhos. E a gente ouviu da Luísa que é importante levar o cachorrinho pra passear. Tem que levar, só não pode levar o cachorrinho sem bolsinha pra carregar os saquinhos higiênicos, né? Tem que levar o saquinho higiênico. E hoje a gente tem uma querida que vai nos ensinar a fazer a coisa mais linda, que é o porta-saquinho higiênico. Ela só faz produtos lindíssimos pros nossos cachorrinhos. É a Juliana Grande, da Franciscanos Moda Pet. Nada por estar aqui. Tudo que a Ju faz é lindo, gente, mas a caminha da Bali é a mais linda de todas. Não, ela faz uma mais fofa que a outra, tudo personalizado, com nome. Olha aqui, essa cachorra, adorei esse nome, Marguerita. Gente, que fofa! Esse aqui é do Gudu. Olha lá, que lindo. E ela tem vários modelos, tem cama com laço sem laço, bercinho, mais baixa, mais alta, é demais, né? Ela já contou um pouquinho da história dela, que é uma história inspiradora, porque a sua vida mudou depois que você começou a fazer as coisinhas pros cachorrinhos, né? Foi, Cláudia. Eu descobri a minha paixão mesmo fazendo a costura pra eles mesmo. E ela faz, gente, pra muita gente. Despacha pro Brasil todo. Se você tá aí no Nordeste e quer uma coisa muito linda, entre em contato com a Juliana da Franciscanos Moda Pet, porque vale a pena, tá bom? E olha, hoje aqui, esse passo a passo vai ser show. Vamos pegar aqui atenção a todo mundo, porque esse é legal da gente fazer. Então, Cláudia, o primeiro passo é cortar duas partes pro forro. Tá. Pode ser liso ou pode ser estampado também. É 23 por 33 e duas partes estampadas, que vai ser a parte frente e verso, tá? É 23 por 33 também e a manta acoplada. Tá. Todos na mesma medida, 23 por 33. Aí depois, o que você vai fazer? Cortou, você vai cortar isso, dois, 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 vai ficar assim. Uhum. Certo? Aí você pega uma parte, acha o meio. Tá. Marca. Pega o molde do ossinho, que eu vou deixar pra vocês depois colocarem. A gente coloca lá no nosso face, no artesanato que eu fiz. Isso, pro pessoal poder imprimir. Aí, achou o meio, centraliza com o meio aqui do molde também. Marca. Marca com giz, pode marcar com caneta também. Marcou essa primeira parte. Aí, a segunda parte. Acha o meio desta outra forma. Uhum. Ao contrário. E passa o giz aqui, ó, pra marcar. Essa parte tem que ser com giz mesmo. Quem não tiver o giz de costura, pode usar giz de lousa, que dá certo também. Tá? Marca bem certinho aqui o meio. Abre aqui e vai tá marcadinho. Essa parte é onde vai o zíper. Daí, como que a gente marca aqui? Sete e meio daqui até aqui. Ali, ali na onde a gente fez a risca. Aqui a mesma coisa. Sete e meio também. Tá? Marcou sete e meio. Na onde a gente marcou, coloca mais ou menos um meio ali. E faz um risquinho aqui de um centímetro. Tá. Pra ficar mais ou menos meio pra cada lado. Aqui a mesma coisa. Coloca mais ou menos no meio. Um centímetro, meio pra cada lado. Fez isso, risca essa lateral. O outro lado, a mesma coisa. Ah, então essas são as duas primeiras marcações que vai fazer. Fez essas duas marcações, vai levar na máquina de costura. E vai fazer a costura. Essa aqui eu já trouxe. Tá. Vai fazer essa costura aqui em volta. Uhum. E essa mesma costura em volta desse daqui. Tá, jóia. Tá? Fez essa costura. Vai fazer mais uma marcação. Os piquezinhos, né? Que a gente fala aqui. Marca pra poder cortar. Aí vamos cortar esse daqui. Esse piquezinho aqui do canto é muito importante porque na hora de virar, pra ficar bem bonitinho a lateralzinha ali do quadradinho. Que legal. Ju, pra qual foi o lugar mais longe que você já mandou uma caminha? Foi Amazonas. Já foi pra Amazonas? Já. Olha que legal. E chega direitinho, né? Chega, chega. Eu tenho uma cliente lá, ela compra bastante comigo. Eu mando pra ela sempre. E as pessoas encomendam mais pra cachorrinha ou pra cachorrinho? Ah, é pros dois, viu, Cláudia? Nossa, é um público bem diversificado. Agora eu tô fazendo também, eu faço muito pra gato. Ah, tem pra gato? Tem. E eu tô fazendo um sofazinho, aquele de sofá, pra uma cliente que tem um coelho. Olha! É, achei super interessante. Vai ser diferente, hein? Aí vai ficar assim, tá? Tá. Esse mesmo corte a gente vai fazer aqui na parte do zíper também. Só que já vai estar com a costura aqui, certo? Então aí também vai cortar bonitinho. Vai cortar assim, vai abrir o meio também. A gente já tem aqui, né? Isso, aí vai abrir aqui. Deixa eu só mostrar como é que vira aqui. Ó. Coloca o forro pra cá. Ah, você cortou, coloca o forro. Olha, já fica com o acabamento lindo. Isso, aí pra ficar bem certinho aqui. Uhum, ó. Muito jóia. Na parte do zíper vai ser feita a mesma coisa. E aí você pega aqui o zíper, coloca aqui e costura ele pelo lado, aqui ó. Costura por esse lado. Alfineta, tudo certinho. Costura por esse lado, vai ficar assim do outro lado. Legal. Tá? E aí depois de feito isso, feito esse quadradinho aqui. É a hora que a gente vai colocar o plastiquinho, que é por onde você vai puxar o saquinho. Que vai ficar justinho pra ficar bacana, ó. De puxar aqui, que legal, ó. Isso. Ah, e aqui você colocou o saquinho de rolo, né? Isso, que você compra aí em lugar de embalagem. Fica muito legal, muito prático. Amei. Aí você... Esse aqui é aquele plástico cristal. Do mais grosso que tem. Pode cortar um quadradinho de 10 por 12. Dobra ele e faz esse cortinho aqui no meio. E costura ele aqui atrás, ó. Não tem segredo nenhum. Aí fez isso. Essa tirinha aqui eu fiz pra colocar assim, olha. Pra você poder pendurar na bolsa ou até na calça, quando vai sair, né? Com o cachorrinho. Aí a hora de posicionar ela é antes de fazer isso daqui. Então você vai colocar aqui. Posiciona ela pra dentro. Direito com direito. Isso. E vai o molde do ossinho de novo. Aí vai fechar no molde do ossinho. Isso. Coloca assim. Uhum. Como já vai tá tudo marcadinho, não vai ter... Não vai ter erro, né? É, riscou. Riscou todo o ossinho. Primeiro risca. Depois costura. Tá. E depois corta. Legal. Tá? Eu deixei o começo aqui já cortado. E aí não pode cortar muito aqui na beiradinha. Tem que deixar assim um espaço mesmo. Termina de cortar ele todo aqui. Enquanto você corta, deixa eu passar seus contatos. A Juliana, ela tá no Face como pug franciscanos, tá? E no Insta é franciscanos moda pet. Entra lá que vocês vão ficar loucas. Gente, é enxoval completo, é sacola, é bolsa, tudo que você puder imaginar pro seu cãozinho. 011-9-7488-5301. 011-9-7488-5301. Tudo lindo, tudo coordenado e tudo personalizado no franciscanos moda pet. Quer ganhar uma peça prontinha que a Ju tá fazendo? Manda foto sua com o seu cachorrinho pro nosso WhatsApp. 011-9-5045-1840. Você pode ganhar uma dessa aí. Ah, a produção vai escolher e a gente vai mostrar aqui no programa. Aí virou. Faz o pês-ponto na máquina pra ficar assim, né? Pra ficar com esse acabamento, né? Rebatidinho, lindo. Isso, pra ficar bem bonitinho. E pronto. E pronto, tá prontinha a peça. Lindo, lindo, lindo. Aí coloca esses saquinhos que você compra em loja de R$1, tem também, em loja de embalagem. E se quiser comprar aquela própria pra cachorro também, dá pra diminuir o molde, fazer menorzinho e aí usa ele. Aí você faz de acordo com a necessidade, mas a ideia é genial, não é? Eu amei. Obrigada. Obrigada a você. Parabéns pelas coisas lindas. Obrigada. Sua mãe e sua irmã vieram. Um beijo pras duas queridas. Quer mandar beijo pra alguém? Pra todo mundo de Araçari Guama, pra minha costureira Neide, que me ajuda. E é isso aí. Beijo pra você, Neide. Eu fui lá em Araçari Guama conhecer o ateliê da Ju, não tava Neide lá, né? Qualquer dia eu volto, qualquer dia eu volto. Aliás, tá bom. Que cidade linda, Araçari Guama. Eu adorei. Calminha, gostoso demais.